A CIDADE NO BRASIL Uma modura desbotada Onde já se vê gasta A juventude Um terno escuro para a solenidade A posse Nos termos do habituário E na gaveta Murmuro triste diário A luz então se fragmenta no espaço E o tempo E o tempo que assistia A tudo agitado Agora dorme Silenciosamente Sem asas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL